Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura ao vivo pelo sinal digital da TV e também pelo nosso site. Então ainda pode nos acompanhar na nossa reprise às 15h para 1h da manhã. E no programa de hoje nós recebemos o grupo Cirandô, que se apresenta no projeto Chapéu Acústico na próxima terça-feira. Também conversamos sobre o debate promovido pela Aliança Francesa sobre o cinema no contexto de maio de 68. E começamos com o teatro. Segue a programação do Festival Palco Geratório Sesc Porto Alegre até o dia 26 desse mês. E nesse sábado e domingo tem apresentações do espetáculo Tripas do Rio de Janeiro. Conosco o Pedro Kozowski, que dirige e também é autor do texto da montagem. Seja bem-vindo aqui a Porto Alegre ao Estação Cultura, Pedro. Muito obrigado, é muito bom estar aqui. Bom, e essa história que ela é super... tem uma universalidade, mas ela parte de um contexto muito pessoal. É, é uma peça muito singular, assim, enfim, já venho trabalhando há alguns anos, mas essa peça, pode dizer que essa peça tem, ela é especial nesse sentido, que é uma peça que eu faço com o meu pai. Então isso por si só já é algo bem emblemático, assim. Meu pai, em 2014, teve uma diverticulite muito grave, o intestino dele explodiu, assim, foi uma coisa trágica, porque foi uma coisa não esperada, né? E quase foi, quase foi, né? E ficou um ano, né, com uma série de intervenções no hospital, naquela rotina bem desgastante, né? E meu pai também é ator, né? Eu também, enfim, sou diretor, sou autor. E ali, naquela convivência do hospital, a gente achou que a melhor coisa que a gente poderia fazer com aquilo era transformar um pouco daquela experiência numa peça, numa obra de arte, né? Assim, tentar dar alguma solução para aquele sofrimento. E eu acho que deu tudo certo. Claro que a peça, ela tem esse ponto de partida, ela não trata exatamente disso. Ela trata mais da relação entre um pai e um filho, né? No meio desse mundo. É, que vem a questão da universalidade dela, né? E essa, dessa, essa tripa, essas tripas são, como toda tripa, o que está lá dentro, mas o que une também vocês, né? Que fazem esses elos como um cordão, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa muito particular da nossa história, porque, eu acho que eu tive a sorte, o privilégio de nascer no teatro, né? Assim, e, então, eu acho que no nosso caso, como pai e filho, né? A nossa ligação, para além da estrutura familiar, né? Dessa estrutura mais convencional, a gente teve o teatro, né? Então, assim, mais do que pai e filho ou dois homens, né? Eu acho que são dois artistas, né? É um encontro de dois artistas. Então, acho que essas tripas aí, elas falam também dessa, dessa, dessa visceralidade do teatro, né? E dessa possibilidade mesmo de a gente conseguir tentar traduzir certos impasses, certos mal-estares em arte, né? Tirar um pouco dessa esfera, às vezes, privada, pessoal, né? E tornar algo, dar uma certa, um destino público, né? Para, 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 para essas questões, né? A peça, basicamente, fala disso, né? E, eu acho que um ponto interessante é que a gente está vivendo um momento muito particular, eu acho, né? Tanto no Brasil, quanto no mundo, né? Acho que a gente está num momento onde muitas vozes estão surgindo. Isso é muito bom. Por outro lado, também, a gente tem que, né? Se confrontar com certas, certas vozes mais, mais autoritárias, né? Acho que o tripas pega um pouco por aí, né? Acho que tenta pensar um pouco essa relação do pai e do filho, para além dessa estrutura patriarcal, enrejecida, doente e decadente, né? Que a gente está vivendo hoje, né? Assim, eu acho que vai muito nesse caminho, sabe? Até a questão das próprias trocas, né? Sejam elas dentro da família, dessas relações, que até, às vezes, a gente tem uma relação de subordinação entre pai e filho, e tu rompe também um momento que tu também dirige o teu pai. Pois é, não, não, tem tudo a ver. Eu acho que tem essa inversão geracional, né? Se no caso, eu dirijo, escrevo e ele está ali como ator. Na peça tem uma coisa singular, porque, assim, na verdade, o mote da peça, né? Como eu escrevi, né? E ele está em cena, meu pai, a gente está muito parecido fisicamente. Ele tem cabelo, mas ele, para a peça, ele raspou, então a gente está aí, deixou a barba crescer também. Então, a gente está bem parecido. O mote da peça é um pai que fala pelo filho, né? Então, isso, eu acho que cria essas zonas de discernibilidade, sabe? Essas zonas onde pai e filho a gente vê uma coisa meio misturada mesmo, né? Assim, apesar dos confrontos geracionais, das diferenças, mas, olha, é uma experiência realmente transformadora, assim, com certeza. Pois é, e mais essa questão interessante, que é o quanto as questões pessoais, elas podem se tornar públicas e o quanto a arte tem esse poder de não só tornar público ou trabalhar essas questões, mas também de transformação, né? Como potencializa e as nossas experiências e transforma a gente e a gente pode compartilhar essas transformações, né? Não, eu acho que é exatamente isso, assim. Quando a gente começou o trabalho, uma coisa que a gente ficou se perguntando muito era o quanto que aquilo era válido, né? O quanto que aquilo, enfim, teria algum tipo de significância, né? Para fora daquela esfera familiar, privada, né? Se valeria a pena, né? E aí, conforme a gente foi criando, necessariamente a gente, enfim, a peça tem uma estrutura interessante porque ela é baseada um pouco nas memórias, né? Nessas memórias pessoais, minha enquanto filho, né? Na minha infância. E é claro que a nossa memória pessoal, esse é o ponto que eu acho que a gente consegue superar um pouco essa esfera privada e, às vezes, muito fechada, né? Que o quanto que a memória pessoal, ela coincide com uma certa memória coletiva do Brasil, do país. Então, por exemplo, tem lá a menção, né? Por exemplo, quando o meu pai tem cinco anos, ele está no meio da ditadura militar. Então, na peça, eu começo a falar como criança, com cinco anos também, e eu estava com cinco anos, ou perto disso, no período da direta e já. Então, você vê que tem uma estrutura de repetição, né? Que, ao mesmo tempo, é terrível, né? A gente vê esse momento todo que o Brasil está vivendo, né? E todas essas vozes, assim, autoritárias, né? Que, por exemplo, pedem a volta da ditadura militar. O Rio de Janeiro, atualmente, com intervenção militar. É uma coisa muito séria. Então, ao mesmo tempo, olhando dessa perspectiva da geração e das repetições, isso, a peça, enfim, eu acho que ela conseguiu ultrapassar um pouco essa esfera privada, indo um pouco para essa discussão mais, eu acho, mais universalizada, mais político, mais cultural, né? Assim, né? Obrigado pela tua presença aí. Olha, eu que agradeço, é uma honra estar aqui em Porto Alegre, sempre muito bom. A honra é nossa. Então, para quem quiser conferir tripas nesse final de semana, no sábado e no domingo, na Sala Álvaro Moreira, no Centro Municipal de Cultura, a partir das 19 horas, tem mais uma série de sessões e peças e montagens de espetáculos dentro do palco geratório. Também pode passar no www.sesc-rs.com.br, isso, .com.br, traço palco geratório, tem toda a programação por lá. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Certo? Muito obrigado. Bom, a gente segue escutando agora um pouco do Cirandô, não, é, do Cirandô, que tem apresentação na semana que vem, na terça-feira, na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. Na sequência, a gente conversa, mas agora a gente escuta a música. Por favor. Por favor. Venho ignorar pra você repensar em nós dois O que ainda restou pra depois Sabes que a língua do povo É contumaz traiçoeira Quer incendiar, desordeira e atear fogo ao fogo Tu sabes bem quantas portas tem o meu coração E dos punhais gravados pela ingratidão Sabes também quanto é passageira Essa desavença, não distrates o amor Se o problema é pedir e implorar Vem aqui, fica aqui Fiz aqui neste meu coração Que é só teu, tortinho teu Busco raça e faz dele de gato e sapato E o inferniza e o ameaça Ofendendo, desconsiderando, descomposturando Com todo o rigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Esse barco do jeito que está Sem duas vezes se cogitar Doce de coco Meu bom bocado Meu mau pedaço De fato é suíço para trás Que não desfrutou de mim Se o problema é pedir e implorar Vem aqui, fica aqui Pisa aqui neste meu coração Que é só teu, tortinho teu O escorraça e faz dele de gato E sapato E o inferniza E o ameaça Fizando, ofendendo, desconsiderando Descomposturando Com todo o rigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Esse barco do jeito que está Sem duas vezes se cogitar Doce de coco Meu bom bocado Meu mau pedaço De fato é suíço para trás Que não desfrutou de mim Venho impurar Muito bem, o Serandão continua conosco No segundo bloco tem mais música E a gente ainda conversa Sobre a apresentação que acontece Nessa terça-feira na Biblioteca Pública do Estado Agora o nosso assunto É o debate sobre cinema No contexto De maio de 68 O movimento político-social Que eclodiu Com uma série de protestos Na França Há 50 anos Mobilizou uma série de artistas E pensadores E segue tendo Seus reflexos No pensamento ocidental Contemporâneo Conosco O Patrice Polk Que é diretor Da Aliança Francesa De Porto Alegre Instituição Que está promovendo O evento Seja bem-vindo mais uma vez Aqui ao Estação Cultura Patrice Obrigado E como vai ser esse evento Ele tem exibição de filmes Mas esse maio de 68 Importantíssimo Para a história francesa E para a história contemporânea Mundial Também tem uma série de eventos Pensando nesse Cinquentenário Né Patrice? De certo modo Ouvindo um pouco A entrevista anterior Sobre essa repetição Um pouco da história No Brasil Não faria comparação Para ela com a França Mas nesse momento O maio na França É um maio agitado Com estudantes Com Obreiros E funcionários Da rede Digamos Do Ferrocarril Na França Que estão na rua A França está vivenciando 50 anos depois Novamente Digamos Um maio Um pouco Efervescente Socialmente Então nós Efectivamente A ideia Era Cerebrar Esses 50 anos Exatamente Como você mencionou Su impacto Tanto artístico Social Pensadores também Então Uma exposição Fotográfica Com o Philippe Gras Que é um fotógrafo E fotojornalista francês Essa exposição Já abriu No Cine Capitólio Até Acho que O dia 16 De maio Porque Fantaspoa Nós estamos Um pouco Também Puxando Atrás Nós tivemos Que iniciar em abril Mas em paralelo Também Com o Cine Capitólio Um ciclo De cinema De documentário Porque Maio 68 Efectivamente Foi muito Fértil Em termos Digamos De movimento Não existe Também Jean-Louis Godard A Nouvelle Vague Também se nutrou Um pouco Desse fenômeno Sociocultural Socio-econômico Também Um debate De ideia Como eu estava Mencionando Amanhã Vamos ter Novamente Com o Cine Capitólio Lá na Cinemateca Uma conversa Sobre Talvez Talvez você Vá apresentar Depois Mas sobre Um trabalho Mais específico Dentro do movimento Do 68 Um grupo Que se chama Zanzibar Que fazia Digamos Um trabalho Mais Laboratório Social Cinematográfico Documentário E temos Um foco Especial Dentro desse Ciclo Sobre o trabalho Do Zanzibar Que é bem Específico Do Da 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 Do 68 Dessa vontade De pesquisar Socialmente Também Dar palavra A algumas Pessoas Ou justamente Também Ir à contracorrente Totalmente Do cinema Ou do Fazer Um documentário Justamente Para pensar E falar Sobre esses aspectos Tem um convidado Especial Aí anotei Porque Temos a sorte Aqui no Rio Grande do Sul De ter Ninguém É francês Nesse convidado O Michael Chapman Que é britânico Ele Ele Foi Um dos integrantes Do movimento Zanzibar Na França Em 68 Então tinha O Philippe Garel Tinha o Jean-Luc Godard Que esse ano Está no Festival de Cannes Justamente 50 anos Depois de 68 Que o Festival de Cannes Justamente nesse ano Nesse ano Nesse maio 68 Tive que parar Justamente Com pessoas Como François Truffaut Como Jean-Luc Godard Que chegaram lá E pediram A esse festival De burgueses Digamos De parar Então esse Michael Chapman Participou Desse grupo Como inglês Morando na França E casualmente Há vários anos Está aqui no Rio Grande do Sul Morando E ele é professor Aqui Na Universidade do Rio Grande Então ele vai participar Como testemunho Também vai estar O Renato Coelho Que é um diretor Paulistano E a mediação Do Bom, quem é melhor Que o Roger Lerina Para fazer essa mediação Desse Desse Digamos Trabalho Do grupo Zanzibar E porque também O Coelho É Digamos Um filho De certa forma Do grupo Zanzibar Ele mesmo Trabalhou Sobre Sobre As consequências Ou as ações Do Documentárias E cinematográficas Do grupo Zanzibar Bom, e ainda tem A exibição Do Do filme A Cefali Isso tudo Começando amanhã A partir Das 19h30 Na Cinemateca Capital do Petrobras Que fica ali Na Demetrio Esquina Com a Borges De Medeiros E ainda Além de tudo isso A entrada É franca Então Fica o convite Aí E também Passar pelo site Da Aliança Francesa Para ver o resto Da programação Que com certeza Tem muita coisa acontecendo Nesse mês de maio Para marcar Essa data Importantíssima Para a história Mundial E principalmente O pessoal Que está fazendo Vestibular Está super atento Sobre essas coisas Porque muito Certamente É uma questão De prova De vestibular Para os próximos anos Mas vamos fechar Justamente A semana que vem Sexta e sábado Com uma intervenção Mural Feita na Aliança Francesa Pelo artista Gaúcho Kelvin Kubik Então Um pouco também Fazendo uma releitura Do 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 Justamente Dessa Dessa Posse Da rua Que tinha Os estudantes Que colocavam O slogan Sobre as paredes Os muros de Paris Ele vai fazer Um tríptico Dentro da Aliança Francesa Fazendo uma releitura Cinquenta anos depois Digamos Do maio 68 Hoje em dia Em 2018 Então também Outra forma Digamos De celebração E de comemoração Desse Dos cinquenta anos Do maio 68 E de reflexão Sobre Obrigado Patrícia A gente vai Para um rápido intervalo Na sequência Tem mais música Com o grupo Cirandô A gente já volta Rapidinho A gente vai A primavera é quando ninguém mais espera A primavera é quando não A primavera é quando no escuro da terra Acende a música da paixão A primavera é quando ninguém mais espera E desespera tudo em flor A primavera é quando ninguém acredita E ressuscita por amor A primavera é quando ninguém mais espera E desespera tudo em flor A primavera é quando ninguém acredita E ressuscita por amor A primavera é quando ninguém mais espera A primavera é quando não A primavera é quando ninguém mais espera E desespera tudo em flor A primavera é quando ninguém acredita E ressuscita por amor A primavera é quando ninguém mais espera E desespera tudo em flor A primavera é quando ninguém acredita E ressuscita por amor A primavera é quando ninguém mais espera E ressuscita por amor E na próxima terça-feira acontece mais uma edição do projeto Chapéu Acústico da Biblioteca Pública do Estado A atração dessa semana Dessa edição será o grupo Cirandô Que está aqui conosco Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Muito obrigada O espaço da Biblioteca é um espaço propício para essa sonoridade de vocês também É propício Nesse dia a gente vai estar com um espetáculo com menos produção Porque esse espetáculo teve também todo um cenário Tem o figurino, tem a direção da Áurea Batista O cenário que é do Alex e da Valquíria Cardoso Mas lá no Chapéu a gente vai estar um pouco reduzido É o mesmo repertório Mas uma forma realmente mais acústica Bom, e uma oportunidade do público poder conferir com a entrada franca Um espetáculo que inclusive foi um dos espetáculos indicados no ano passado Para o Prêmio Soriano Então um espetáculo de alta qualidade Para o povo só chegar para o pessoal Quem quiser contribuir, contribuiu A contribuição é espontânea Mas é importante ressaltar esse caráter É gratuito de fato As pessoas chegam O horário de abertura, se eu não me engano, é em torno de 10 minutos antes das 19 horas Então é muito confortável O lugar é belíssimo Eu não sei se as pessoas já conhecem Mas merece muito conhecer O lugar é lindo Esse projeto é um projeto muito bacana também Com a coordenação lá do Marcos e também da Rô Lopes Então eu convido todo mundo A Nise Franklin também convida A Marta Schmidt também convida Para nos assistirem lá na terça-feira Bom, e a gente falou biblioteca pública E interessante também tem esse espaço Que é um espaço menor e tal Mas também é um espaço associado ao saber E a musicalidade de vocês também é associada a um saber que é muito interessante Que é um saber popular, a canção popular E muitas delas folclóricas Então exige uma pesquisa também Um espaço de pesquisa Onde vai ser levado música também que exige pesquisa, né? Isso, o nosso espetáculo A gente tem é uma mistura, né? Do repertório de música brasileira Com a música de tradição Também vai ter alguma composição nossa Tem uma composição já da Marta Nesse espetáculo Da terça-feira A gente preparou esse repertório Foi em 2016, né, Nise? Mais ou menos durante um ano O que a gente estava buscando? Falar diferentes formas dessa expressão, desse amor A gente tem uma referência de Adélia Prado e de Guimarães Rosa Assim, para construir também esse repertório O repertório que nós achamos belíssimos Belíssimas as músicas Os arranjos são todos nossos Também com a Luciana Pras Que era uma integrante do grupo Que agora não está mais com a gente Mas que também auxiliou nessa montagem toda da produção musical Bom, e esse repertório passa por Vamos citar alguns exemplos de canções Vamos ver O Visnick, que a gente cantou agora, né, Primavera Noriel Vilela Que é o Toneladas, Sixteen É uma versão dele Que mais? Cuitelinho Sim, com Jacó do Bondoli Que foi o Doce de Coco Luiz Gonzaga Com Chote O Amor Aqui de Casa, do Gilberto Gil São 13 canções Nessa terça-feira que a gente vai interpretar Então, eu começo a me esquecer do nome das músicas Pois é Não, é só para a gente ter uma ideia, assim Justamente para exemplificar Um pouco disso que a gente fala Dessa linha que vocês acabam usando para amarrar Mas como ela perpassa, assim, um espaço de tempo Ou um período histórico bem grande do Brasil Bem grande Puxa de vários locais É, de vários períodos, né Os arranjos são muito ricos também A gente muda muito Então, a Marta vai estar com o violão Vai estar com o cavaquinho, vai estar com o cello E também percussão A Nise vai também tocar o piano lá O acordeon, percussões Isso, sim Nós cantamos nós três Então, tem arranjo, assim, bem variado Que foi também uma preocupação nossa, né De trazer interesse musical a cada nova música Interessante justamente isso também Que a gente estava falando sobre São novos compositores Mas também já são vocês compondo também, né Já somos nós Sabe que uma coisa bacana do Mício As pessoas que nos assistiram Especialmente as mulheres Elas, não só as da nossa idade Mas mais jovens e mais velhas Reportando como é raro Tu vê no palco hoje Mulheres em torno de 40, 50 anos E a gente fica muito feliz também De poder fazer isso De reforçar que é possível E que a mulherada tem que ir pro palco também Quando mais velha Não só quando mais jovem Em qualquer momento Quando achar que está apto a fazer Quando está legal Exatamente Bom, queria agradecer a presença de vocês Aqui do Senador Lembrar, então Que é na Biblioteca Pública Na terça-feira Projeto Chapéu Acústica Chapéu Acústico Que é com contribuição espontânea Para quem quer contribuir Mas quem quiser só apreciar Pode chegar lá Pouquinho antes das 19 horas Para conferir a Biblioteca Pública do Estado Ficaria no Centro Histórico Aqui em Porto Alegre Queria agradecer a presença de vocês Mais uma vez Obrigada pela oportunidade E pedi pra vocês encerrar O Estação Cultura de hoje Estação Cultura dessa semana Ela vai ficando por aqui A gente volta na segunda-feira A gente fica com um pouquinho mais de música Do Ser Andor Bom final de semana a todos Também Obrigado Menina Amanhã de manhã Quando a gente acordar Quero te dizer Que a felicidade vai Desabar sobre os homens Vai Desabar sobre os homens Vai Desabar sobre os homens Na hora Ninguém escapa Debaixo da cama Ninguém se esconde Que a felicidade Vai Desabar sobre os homens Vai Desabar sobre os homens Vai Desabar sobre os homens Menina Ela mete medo Menina Ela fecha a roda Menina Não tem saída De cima De bando De lado Menina Olhe pra frente Menina Tome cuidado Não queira dormir no ponto Segure o jogo Atenção Menina Amanhã de manhã Quando a gente acordar Quero te dizer